Música Eu iria ser levado aos altos céus E condenar toda a glória E preparar a rezar para os santos Quando as ruas e outros Conheceram os meus irmãos E por amor Um dia vencerão A prevenção E cantar no forno celestial Adorando o acordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor E cantar no forno celestial Adorando o acordeiro de Deus Santo, santo é o Senhor Eu sei o que eu sou o cara Quero que acha lutar Nada vai me impedir De chegar ao céu Chega no mar Eu quero ver, a paz do Senhor Jesus, o rei nos vê Sei que não vou mais chorar, pois nos meus olhos Toda a lágrima, eu deixo calhar Vou receber, das mãos do meu Senhor, a minha louva, meu caralho E cantar as cores celestial, adorando o amor de Deus Santo, Santo é o Senhor Eu sou o Senhor, mesmo que haja luta Nada vai me impedir de chegar ao céu Chegando lá, eu quero ver, a paz do Senhor Jesus, o rei nos vê Sei que não vou mais chorar, pois nos meus olhos Toda a lágrima, eu deixo calhar Vou receber, das mãos do meu Senhor, a minha coroa, meu caralho Vou receber, das mãos do meu Senhor, a minha coroa, meu caralho Aleluia 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 Aleluia